Olá meus amigos do canal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo no canal Felipe Gabriel Aventuras estou aqui com a minha esposa, minha filha e hoje a gente vai a gente vai fazer um frito para estar mostrando para vocês porque o vídeo anterior não deu para a gente fazer o frito que a gente tinha planejado, mas dessa vez a gente vai estar fazendo o frito para estar mostrando para vocês e eu queria pedir a cada um de vocês que vocês se inscrevessem no canal e que vocês possam estar compartilhando deixando um like os peixes aqui, a gente vai tratar e fazer um fritinho aqui no fogãozinho a lenha já está o fogãozinho aqui já com a lenha já aqui só esperando a gente vai ajeitar os peixes para a gente para a gente para a gente estar fazendo o frito está animado amor? estou hoje o tilapinha sai então hoje o frito sai está animada princesa? estou então dá um recado para o povo que está se inscrevendo no canal gente se inscreva no canal deixa o like e aperta no sininho e se inscreve no canal e vamos para o frito amém amém vamos tratar os peixinhos aqui pessoal e está fazendo o frito para mostrar para vocês está aqui a tilápia a tilápia a saora a gente vai a gente vai tratar ela agora e mostra para vocês o frito que a gente vai estar preparando está a mesinha aqui que a gente improvisou e agora a gente vai tirar esse escamo aqui pessoal está limpando bem limpinho olha aí gente olha olha que peixe bonito olha aí para vocês verem está vendo o pé de beniquinho aqui está fazendo um fritozinho ali no no fogão alinha né pessoal aí você que não é inscrito no canal eu convido vocês a estar se inscrevendo deixando o like aí só está ajudando o canal da gente que está crescendo para a gente está levando um conteúdo melhor para vocês né pessoal olha aí estamos tratando aqui o peixinho a gente está fazendo um frito bacana para estar mostrando para vocês aí está minha esposa aí ajudando limpar a tilapa para a gente estar está fazendo um frito né gente não é que a mulher tem prática mesmo você está com vontade de comer um frito não está amor hoje eu como esse frito então hoje o frito sai então hoje tu sai amém amém ô tilapinha bonita né amor e amor e amor e amor aí você põe junto com o outro aqui meu amor até o outro aqui né hoje foi bom aí o outro está aqui quase no ponto em cima da mesa improvisada vai estar o fogãozinho eu vou estar acendendo ele né para a gente estar fazendo um fritozinho para a gente mostrar para vocês né pessoal a gente vai estar comendo com farinha o peixinho está bonito né amor aí mais uma vez pessoal você que não é inscrito no canal eu convido você a estar se inscrevendo e deixa o like aí para a gente compartilha né para outras pessoas está vindo também o conteúdo da gente olha aí meus amigos o peixe já está tratadinho né está limpinho já aí colocar aqui na aguinha já está lavadinho também vamos colocar aqui na água limpinha né para dar mais mais uma enxaguadinha nele aí está aí a minha esposa está aqui o fogo já está aceso nosso fogãozinho a lenha né meu amor é, vai ficar só só ouro hoje hein hoje sai o frito ou não sai amor? sai com certeza hoje já saiu o frito ah sim olha a minha princesinha aqui também com a cozinha dela está esperando o frito hoje tem o frito meu amor? tem tem? vai ser bom? uhum aham hoje tem só farinha seca não né hoje tem só farinha seca não tem peixe também hoje não é só farinha não é o peixe também né aham aí fogãozinho aceso a gordurinha está ali só quase no ponto né agora minha esposa vai aqui vai temperar vai temperar o peixinho né ela vai temperar agora bem temperadinho aí minha esposa retagando né para passar o limãozinho colocar o tempero a tilápia é bonita né essa é bonita né é essa né é a melhor que tem as mais pretinhas aham tá bonito não tá? tá e vai ficar mais ainda é não? vai ah tá aqui tá o temperinho aqui o ar e sal né esse peixe vai ficar bom aí vocês que não é inscrito no canal aí pessoal eu peço que vocês estejam aí se inscrevendo né aí deixa o like pra gente compartilha com alho e sal com temperinho de alho e sal né já tá limpinho já tratadinho por dentro já tá bem e a gordura tá ali ó a gordurinha tá tá aqui só esperando o peixinho minha princesinha trazendo o limãozinho né uhum pra colocar no peixe a gordurinha tá ali só no temperinho aí com ar e sal bem machucadinho ó gente pegar o tempero bem bem temperadinho ó o limãozinho ó isso já tá cheirando já nem tá pronto já tá cheirando né amor essa aqui já tá já tá com bete cru né não é já tá cheiroso o cheiro dele tá bom né confere em Deus pessoal porque nosso vídeo vai ser abençoado por Jesus amém gente? amém amém e a gordurinha ele tá no ponto né amor tá na hora de cortar já ó o peixinho tá no jeito bem temperadinho agora agora ele vai chalar é ó vai pessoal agora ó ó o bichinho tá tá bonito tá bonito hein gente esse tá tá de água na boca né esse tá bonito tá bonito pessoal ou de tilápia pensa ou uma tilápia cheirosa um peixinho fritinho assim no fogão além não tem coisa melhor não né gente tá cheirando né meu peixe tá cheirando né meu peixe ele tá ficar bom né ele tá ficou fofo aí vamos fritar isso aí né pessoal esperar um pouquinho só colocar o outro porque a panela a panela é pequena né a tilápia é enorme né aí as duas não cabem na panela vamos colocar mais uma lenhazinha aqui ele tá cheirando o peixe tá cheirando aí pessoal ó tá ficando bom o peixinho tá saora aí pessoal se inscreve no canal e deixa o like pra nós aí e compartilha pra nós aí é isso aí galera amém amém e chama no peixe frito né tá ficando só ouro esse peixe aí você se inscreve no canal aí pessoal deixa o like pra gente né compartilha aí e o peixe tá bom e o peixinho tá ficando só no jeito tá pessoal que peixinho bonito essa tilápia esse aqui tá ficando bom chama no peixinho tudo bem galera a gente vai começar o nosso vídeo viu espere aí beijo é isso aí pessoal e o peixinho tá quase pronto aqui ó tá ficando só ouro a esposa tá virando ele aqui o tilápia bonito ó essa tá bonita aí pessoal trocantezinha só ouro e o outro tá aqui pessoal só esperando ó ó o tilápiazinho tá aqui só ouro só ó o limãozinho do lado aqui tá ficando ficando bom viu pessoal olha aí pessoal o tilápiazinho tá tá quase no jeito aí ó tá só ouro né vai ficar uma delícia gente só no capricho aí ó aqui tem um pezinho de mexerica aqui pessoal ó carregadinho de mexerica lá pra vocês verem uma sombrinha boa que nós estamos aproveitando aqui debaixo do pé de mexerica pra pra tá fazendo o nosso frito aí né pra tá mostrando pra pra vocês pessoal um pezinho de cana aqui um pezinho de goiaba aqui o peixinho tá tá quase no jeito aí o outro tá ali só só esperando pessoal aqui pessoal ó o tilápiazinha tá ficando boa aí ó essa aqui aí pessoal é eu queria pedir que vocês mais uma vez aí que vocês tá se inscrevendo no canal né é deixando seu like aí e compartilhando pra que outras pessoas possam tá vendo conteúdo da gente aí pra que a gente possa tá fazendo outros conteúdos melhor né pra tá mostrando pra cada um de vocês aí sei que não é inscrito no canal convido que vocês tá se inscrevendo aí deixando o like aí pra tá ajudando a gente tá bom e olha o que vocês verem pessoal ó olha o tanto que tá linda essa tilápia aqui ó olha só pra vocês verem essa tá boa tá até brilhando tá até brilhando né aí a outra tá ali ó quase no ponto essa aqui aí vamos colocar a outra já fica bom sem Deus aí pessoal tilápiazinha tá só ouro minha esposa tá tirando né olha só gente ó tilápia linda bonita essa tá linda pessoal aí minha esposa vai colocar a outra aí pra pra fritar né pra gente tá mostrando aí pra vocês agora pra vocês verem que maravilha aí minha esposa vai colocar a outra olha o tamanho da da bonita pessoal eita essa tá tá maravilha ô bichinha bonita e a outra tá aqui pessoal só só esperando aqui ó bichinha bonita olha o limãozinho do lado aí essa tá só esperando a a outra vinha ali pra gente aí pessoal chama no cafezinho chama no cafezinho pessoal bora no cafezinho e chama no peixe frito também ó olha o peixinho aqui ó tá quase no jeito e o outro tá ali ó só esperando olha aí pessoal a outra já tá já tá fritando também no fogãozinho além aqui e se inscreva no canal aí pessoal vocês que não são inscritos ainda e deixa um comentário aí pra gente aí é de onde você está vendo o vídeo da gente aí compartilha também pra que outras pessoas possam estar vendo e o peixinho tá tá ficando bom essa é a tilápia do Goiás pessoal aí tem muita coisa boa aqui no Goiás ainda pra gente tá mostrando pra vocês confere em Deus isso aqui é só apenas mais um de vários vídeos que a gente ainda vai tá mostrando pra vocês o nome de Jesus então eu queria pedir a cada um de vocês aí que que não é inscrito no canal que vocês possam tá se inscrevendo aí deixando o like pra pra tá ajudando a gente aí tá pessoal e o peixinho tá quase no jeito aí gente olha pessoal a tilápia aí tá quase quase no jeito tá quase pronta ajeitar a lenha assim hoje saiu um peixinho frito né meu amor hoje saiu chora peixe chora até meu jeito é isso aí pessoal tá quase ficando pronto aí o peixinho tá aí pessoal a outra aí já tá já tá quase no jeito ó a tilápia é bonita aí ó tá quase no jeito tá quase na hora de da gente saborear ela o peixinho você gosta de um peixinho frito meu amor gosto gosto até demais é e você meu amor é uma delícia né um peixinho frito com limão poxa bom demais né é uma delícia é isso aí galera ó tá quase pronto o outro ali aí já adiante a gente vai mostrar a gente comendo eles tá quase no jeito já aí galera o peixinho tá quase quase no jeito aí pode jogar esse limão fora tá mesmo pega outro limão lá dá aí pessoal o limãozinho aí o peixinho que é o primeiro que a gente fritou aí o outro tá aqui ó o outro tá quase no jeito aí gente ó tá quase no ponto aí galera ó ó tanto que é bonitinho o bichinho estando bem trocando a gordura aí ó olha pessoal o outro aqui já tá no jeito também né a minha esposa vai pegar o pratinho lá e vamos tirar o outro né já tá no tá no ponto já olha o quanto que tá bonito essa tilápia pessoal oi Bichão oi Bichão oi Bichão oi Bichão é meu amor uhum aí pessoal olha o outro aqui ó a minha esposa vai tirar agora olha o que tá bonito que lapita assim tá até estourando pessoal aí tá aí galera olha o limãozinho agora a gente a gente vai levar aqui pessoal olha esse feoso aqui é o Bob né o cachorrinho nosso mas sem menino é Bob bonito feoso foi o Bob hum foi feoso o que foi cadê o Bob feroso cadê cadê o feroso Bob eita Bob como é que é Bob aí pessoal aí já tá pronto né a tilápiazinha vou já botar a farinha aqui agora a gente vai agora a gente vai pegar aqui né a tilápiazinha aqui o limão a tilápiazinha aqui pessoal olha só tanto que ela tá feitinha bem crocantezinha agora a gente a gente vai experimentar essa aqui eu e minha esposa minha esposa e a nossa princesa e aí meu amor experimenta aí olha só pessoal essa tá ó gostosa tá boa é uma delícia tá então pega mais outra aí mostra pessoal hum tá gostoso viu uma delícia gente se vocês gostaram do vídeo deixa o like e compartilha e é e se inscreve no canal amém gente amém amém bora pro peixe frito ó o limãozinho aí olha que delícia ó gente tá bom minha filha aham olha 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 pra vocês verem pessoal que tá bonita essa tilápia olha só a tilápia tá olha só gente a tilápia bonita carrinha saudável olha o limãozinho tá uma delícia gente olha o limãozinho e o bob feoso ali tá ali só de hoje né bob tá carregando o peixe frito também não amor ainda bem que foi dois né eu como um você como o outro não é e o Gabriel quase não come né essa belisca essa belisca né e o outro tá aqui pessoal o outro tá olha só o tanque tá bonito essa tilápia aqui mas tá errado o maior é o meu oi meu amor tá errado o maior é o meu o maior é seu né é mas você não pode comer muito não que engorda amor tem que deixar pra mim e pra Gabriela que nós estamos maguinh né meu amor mami não pode comer muito não você tá gorda né é porque a mamãe tá gorda fala pra ela não mãe é porque a tilápia tá boa mesmo não mãe é porque a tilápia tá bom mesmo é pessoal que delícia aí eu queria pedir mais uma vez aí pra vocês que não são inscritos no canal eu queria pedir pra vocês estarem se inscrevendo aí né deixa o like pra gente aí e compartilha e deixa o like é aí gente agora eu vou comer com a minha esposa aqui se não é ela ela com o peixe tudo né eu já virei do outro caramba pega o seu olha aí gente ó olha a tilápiazinha do Goiás aí pessoal tá bom? tá uma delícia é tá muito bom gente ó olha ó ela quase não tem espinha ó farinha? farinhazinho ó olha aí pessoal ó olha aí pessoal ó ó aqui mesmo farinha mesmo a pescaria anterior pessoal a gente a gente a gente não conseguiu pegar né nem o peixe aí o que sobrou pra gente pra gente comer foi a farinha né mas hoje deu deu certo graças a Deus a gente tá fazendo frita aí da da tilápia né pra estar mostrando pra vocês e a gente o vídeo da gente aí por hoje é isso aí pessoal e eu queria pedir pra vocês tá se inscrevendo no canal aí e deixando o like pra gente deixa o comentário também é dizendo o que vocês estão achando do vídeo da gente né é falando pra gente de onde você está vendo o nosso vídeo e desde já eu quero agradecer né a paciência de cada um de vocês aí vocês estão assistindo os vídeos da gente e é isso aí quer falar alguma coisa meu amor? é isso aí pessoal então em nome de Jesus eu peço que Deus abençoe cada um de vocês aí meu amor não quer falar nada agora porque a boca ali acho que tá cheia de tilápia né ela tá com vergonha de abrir a boca e é isso aí pessoal aí minha filha tá ali minha princesa vou mostrar ela aqui ó Oi gente tudo bem? se vocês gostaram do vídeo deixa o like viu? e compartilha é isso aí pessoal então eu agradeço né e peço que Deus abençoe cada um de vocês a outra tilápia tá aqui né aí a gente vai a gente vai terminar de comer ó meu amor já tá tá aqui ó com a com a outra na mão eu falei que ela não queria falar que tava com a boca cheia de tilápia mas é isso aí pessoal que Deus abençoe a cada um de vocês e é isso aí até a próxima se Deus quiser em nome de Jesus amém meu amor? amém amém minha princesa? amém amém é isso aí pessoal que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus e até a próxima tchau galera tchau galera